Hoje eu tô aqui rapidinho só pra avisar que daqui a mais um vídeo com o cavalo Eu sei que é o terceiro vídeo seguido praticamente Praticamente não, é o terceiro vídeo seguido já Que eu trago ele aqui no canal, mas é porque fim de ano eu não consegui gravar quase nada Tô indo viajar hoje ainda, são 4 horas da manhã Tô acabando de editar agora, eu viajo às 6 horas Então eu ainda tenho que fazer a thumbnail, editar esse mini vlog Renderizar e ainda postar tudo no mesmo dia Então eu sei que o vídeo ficou bem curto Próximos lá por 2017, sim, em janeiro Eu vou compensar vocês com vídeos maiores Então é isso, muito obrigado aí ao cavalo que fez eu gravar muitos vídeos com ele A gente gravou tudo isso em um dia só, todos os vídeos que vocês viram aí em um dia só E ainda tem mais um vídeo de GTA, mano E você tem que comentar aí se você quiser Então é isso basicamente, deixa seu like aí se você gostar do vídeo, beleza? Não esquece de deixar o like, moleque doido E comenta bastante aqui embaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês E eu não vou ter nada pra fazer nesses 3 dias Na verdade eu vou ter, mas eu gosto de ler comentários de qualquer jeito Então é isso, bora pro vídeo e falou Eu vou escolher o TNT, mano Eu acho que esse kit aqui pode ser favorável Pode ser, eu tenho certeza que é É claro Esse kit é o que põe o TNT no chão e ela explode sozinho? Não sei Ó, eu tô com uma bota, tô com um ovo Eu tô incrível, né? Ó, eu tô com bota, calça de prata, de ferro, né? Na verdade É isso mesmo Ó, eu tô com um capacete de diamante Nossa, eu não tenho espada Eu tenho uma espada encantada com sharpness 1 Eu vou bater na picarreta, moleque É viado Caralho, veio 3 baús na minha ilha Cacete, eu vim muito bem equipado Esse jogo eu acho que tá de isso, falcatrua Eu acho que ele é falcatruense esse jogo, hein? Ele tá falcatruando pra cima da gente Só porque nós grava vídeo pra internet É, realmente Acho que sim Esse servidor não gosta de pessoas que gravam Tem um cara aqui, ele tá com uma vara na mão Ai, meu Deus do céu Cadê é que meu kit nunca vem o item que eu quero fazer? Não, nada a ver, irmão Você tá clicando mesmo no item? Não, não vem nenhum item Nossa, esse cara tá com espada de fogo Nossa, eu já morri de novo Ó, eu tô vendo aqui o pessoal ali Ó, eu acho que eu tô com um arco Que ele tá com infinite Ah, não, ele tá com power Ele não sabe Nossa Puta puta Mano Calma, ele tá indo, ele tá indo Calma, corre Se tampa Ai, mano, não Calma, meu Deus Se liga só Eu tô tenso Ele tá quebrando, eu tô tenso Meu Deus Aí mesmo Joga Calma, um, dois, três e... Joga Peraí, antes de continuar Deixa eu explicar Bom, o Cavalo Gamer Esse cara aí que tá na sua frente Na tela aí agora Louco Ele tinha uma poção de poison na mão Que dá dano ao adversário Era pra mim avisar a hora que o cara caísse Só que eu acabei avisando um pouquinho antes E ele acabou jogando a poção nele mesmo Eu me feri, mano Acho que eu ganhei Ah, não, mano Eu joguei errado Eu joguei em mim mesmo, véi Que burro, mano O que a gente vai jogar agora? Nós não ganhamos nenhuma Nossa, agora a gente vai... Nossa Agora eu vou... Aqui, ó Aqui, ó Vou usar o Jutsu Clã das Sombras, ó Pode vir Vou usar o Jutsu Galo do Cego Nossa Não vai deixar eu ganhar, hein Não vou deixar Eu vou te humilhar aqui, ó Em rede pública Nossa, só tem uma barra de sopa, cara É, aqui a criança chora E a mãe não vê, ó Nossa A criança tá chorando E a mãe não tá vendo Aqui, ó Vou usar o Jutsu Pra me disfarçar numa madeira, ó Nossa, Naruto Naruto, Naruto, Naruto Não, 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 eu vou morrer Não, não, não Eu matei Aonde eu tô? Tenta me achar Deixa eu ver Cara, você... Não sei, mano Deixa eu ver Ah, é show Vem, eu achei Nossa, agora eu vou te matar Peraí, eu tô preso Agora eu vou usufruindo Peraí, peraí, peraí Que agora eu vou fazer o famoso Ó, ó a humilhação, ó Vem Nossa, eu vou ser armadura Eu sou louco Nossa, deixa eu ir sem também Vai, cola Tira, tira, tira Vou ser biruta Vai ficar um cego Ai, que biruta Nossa Agora eu vou te matar Não, como assim? Ah, não, mano Vou banir esse cara Ele tá de racco Acima de mim Ô, cavalo Olha o que eu consigo fazer Calma aí Cadê você? Nossa, lá Tem como ver as pessoas Guerreando Muito lindo Pra jogar O meu O que que aconteceu? Eu fui banido? Eu sou de quesito, mano Você é muito bom Desculpa Não posso te deixar jogando aqui Ah, não Só porque eu tô de racco Não posso te deixar jogando aqui